Gente, esse é o Se Liga, o programa da Unimed Juiz de Fora que vai acabar com todas as suas dúvidas sobre saúde. E hoje eu vim aqui no epicentro da terra do exercício físico, porque o Se Liga quer saber. Você sabe tudo sobre atividade física? Então se liga! Senhora? Senhora? Dá licença? Senhora? Senhora? Posso falar com você rapidinho? Pode parar um pouquinho? A senhora, pelo jeito, sempre vem aqui, tá correndo. Fácil com o grupo já de corrida, sem professor. Saúde! Eu faço funcional três vezes por semana. Mas já fiz natação, já fiz vôlei, já fiz basquete, já fiz futebol. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu tô achando bom demais. É mesmo? Quando eu não venho aqui, eu vou no parque da Lajinha. Eu queria saber se você tem alguma dúvida para perguntar para um educador físico. Nada? Não? Se liga! Ai, gente! Andei demais, Bia! Muito! Nossa, muito! Andei para lá e para cá nesse campus! Tá bom! E tem um monte de perguntas para você. Ótimo! Gente, essa é a Bianca Tostes, ela é educadora física. Ela vai responder as dúvidas de todo mundo. Só que eu vou começar perguntando, porque todo mundo sabe de tudo. Eu perguntava, tinha gente que não tinha dúvida nenhuma. O que tá acontecendo, Bia? Todo mundo sabe de tudo agora? Ponto de vista é o quê? A informação, acesso, a internet, tá muito diversificado. Só que temos um porém. Nem toda atividade física, nem todo exercício físico pode ser praticado por todo mundo. Ele tem que ser bem direcionado, bem orientado. Isso que é importante. Mas todo mundo deve fazer algum tipo de exercício. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas? Vamos! Vamos lá! Ah, a gente tava pensando aqui qual que vem primeiro no caso, né? O alongamento ou o aquecimento? Então, Jean, Guilherme, o ideal é o aquecimento. Para preparar a sua parte cardiovascular, seus músculos, sistema nervoso. O ideal é sempre aquecer antes do exercício físico. Essas atividades físicas, eu quero unir o útil ao agradável. Porque eu, graças a Deus, tenho um corpo normal, né? Eu quero ganhar mais músculo. Então, como que eu faço para ganhar mais músculo? A musculação, fazer um treinamento com força, com pesos, conhecido como aquela carga dos equipamentos da musculação. Isso é o ideal para ele trabalhar fibras musculares com peso. Eu queria saber isso, se eu diminuo ou se mantenho esses 40 minutos por semana. Senhor Geraldo, mantenha, continue com as suas atividades que isso só vai promover a sua saúde. Ai, gente! O Se Liga de hoje acabou, mas eu passei aqui para deixar uma mensagem para vocês, uma dica. Tem bicicleta aqui de graça, é só você entrar no site da Unimed, fazer o cadastro, tira, dá outros rolê aqui na UFJS, beleza? Você curtiu? Se liga. Então vai lá, deixa like, deixa comentário, deixa amor. Beijo para vocês e eu vou andar na minha bike. Tchau! Música Tô igual a Xuxa não, né? Tô ótimo! Tô boa nisso daí, garoto! Mica do céu! Música 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 Música